Música Eu estou puto Eu estou puto Poucas coisas me deixam puto, vocês sabem disso né Eu sou um cara super relax, um cara bacana, eu sou legal com os clientes e tal Mas tem coisa que me deixa puto Você já viu isso? Você já viu isso? Botei a porra na internet, dali a duas semanas já tinha o balconista Quer dizer, os caras lá fora, eles não perdem tempo Eles pegam uma ideia boa, uma ideia genial, que as minhas ideias são todas geniais Ele vai lá, pega e pronto, transforma num longa Um longa, quer dizer, eu estou aqui, eu não posso fazer uma pan com a câmera Entendeu? Eu não posso mexer com a porra da câmera O cara tem até grua na porra do filme, entendeu? E aí, não satisfeito, mais duas semanas depois, o que que aparece? Dois Dois, porra O cara me manda o balconista um e o balconista dois Entendeu? Eu estou aqui tentando, tentando começar a porra da série, entendeu? E o cara já tem dois longas, eu fico puto, bicho Eu fico puto, porque essa indústria americana não presta Essa indústria americana é assim É sanguessuga É pegar o que você tem de melhor, entendeu? E transformar e é deles, entendeu? Pra começar os nossos produtos lá da Amazônia Pegou o porra do Babassu, entendeu? Patenteou Agora eu quero usar Babassu Não posso usar Babassu porque é deles, entendeu? Como é que vai tomar no cu? Qual tempo aí, ó Tá então, que tempo? Que tempo? O que que é de tempo, cara? Três minutos, pô, é pra celular Ah, é? Ah, então foi Enfim, tô puto